Sejam bem-vindos novamente ao canal Lembranças da Roça e hoje é dia de culinária, tá amor? Algo aqui, ó. Nós vamos estar falando hoje sobre o Caxi. Gente, o Caxi, ele é pouco conhecido, tá? Ele é mais conhecido pra quem vive aí nesse meio da roça, né? O Caxi, gente, ele lembra um pouco o chuchu, tanto na cor como na textura e também no sabor. Ele tem, assim, umas características parecidas com o chuchu. E o pé dele, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, o pé dele lembra o pé de batata doce. Pra quem conhece aí batata doce, né? Acho que é conhecido em todo o país. E o pé dele, pra quem conhece o pé de batata doce, o pé de Caxi é semelhante, tá? Você pode estar plantando diretamente no chão, assim como você planta batata doce, pode estar também plantando perto de uma cerca, perto de algum lugar que ele possa subir, que aí ele vai dar os Caxi pendurada, assim, igual o chuchu. Ou então diretamente no chão, tá? Ele cresce muito rápido, a colheita dele também é bem rápida. E assim, gente, que ele começa a atingir o ponto de colheita, você tem que colher no máximo em dois dias. Porque ele chega no ponto e já, em dois, três dias, já tá passando o ponto de colheita. Esse aqui, por exemplo, ele já tá um pouquinho passado, né? Você tá vendo que eu tô pondo a unha aqui, eu não tô conseguindo mais perfurar, tá vendo? Aí esse aqui eu vou precisar tá tirando a casca dele e tirando as sementes também. Mas quando ele tá bem molhinho, que você consegue assim, a casca é bem macia, bem molhinho, você pode tá preparando os seus pratos, suas receitas, com a casca e tudo, que não vai ter problema nenhum. E é até gostoso a casquinha dele, tá? Então, sem mais demora, nós vamos diretamente preparar aqui o caxi pra mostrar pra vocês de um modo bem simples, tá? Todo mundo vai poder fazer aí na casa, se vocês conseguirem encontrar aí na região de vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos direto à receita. Esse é o pé de caxi, ele lembra um pouco a batata doce. Olha aí o caxizinho no pé, que bonitinho, né? Aqui está nosso caxi, cortei lá no meio, vou retirar essa casca e vou retirar também essas sementes, ó. Vou voltar aqui a pouquinho mostrando pra vocês. Essa receita. Aqui está nosso caxi todo picadinho, tá bom? Nós vamos precisar de alho, cebola. Essa daqui é a pimenta biquinho, que ela só serve pra dar sabor, tá, meus amores? Ela não é ardida e é opcional. Se você não tiver ou não gostar, não precisa acrescentar, porque não vai interferir em nada, tá bom? Óleo ou azeite, uma pitada de açafrão e sal, tá bom? E no final nós vamos acrescentar um pouco de cheiro verde, tá bom, meus amores? Então, vamos direto ao preparo. Coloquei aqui a cebola, o alho, a pimenta, o açafrão para dourar, tá bom? Vamos dar uma refogada aqui nesses temperos e depois nós vamos acrescentar o caxi, tá bom? Então, vamos... O cheirinho tá maravilhoso. Gente, se a imagem tremer, por favor, perdoe, tá? Aqui eu tô segurando aqui com uma mão e com a outra eu tô dando uma leve mexidinha aqui pra não queimar tudo, né, gente? Esse prato aqui é muito rápido, amores, de preparar. Bom, vocês vão dar uma murchada aqui nessa cebola, né? Tá vendo, amores? O cheirinho tá maravilhoso, hein? Vamos acrescentar agora o caxi. E o sal. Não precisa ser muita água porque o cozimento dele é rápido. Como falei pra vocês, é semelhante ao cozimento do chuchu. Então, não precisa ser muita água. Se terminar, se você ver que essa água aqui secou e ele não ficou macio, você acrescenta mais um pouquinho. Ele é bem rapidinho pra cozinhar. Já faz uns 15 minutos que o caxi tá no fogo. Já tá pronto, vocês estão vendo? Tá bem macio. Ó. E eu vou acrescentar agora o cheiro verde, tá? O cheirinho verde pra dar um sabor. Não precisa ser muito, não. Dá uma leve mexida. E já tá pronto o caxi. Tá vendo, amores? Como que ficou bonito? O prato finalizado. Agora eu vou servir pra vocês ver como que é delicioso. Só servir com o arrozinho ou com o que achar melhor. Então, meus amores, o prato está pronto. Agora chegou a melhor hora, né? Vamos experimentar. Esse semelhante é o chuchu, ó. Uma delícia. Vamos experimentar. Acredito que deve estar bom, hein? Macio. Hum, delícia. Fica igualzinho a chuchu. Muito bom. Uma delícia. Deixa aí seu joinha se eu gostei, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você não conhecia o caxi e passou a conhecer agora, já deixa aí nos comentários. Se você gostou dessa receita, procura o caxi aí na sua cidade, no supermercado, no varejão, em algum lugar, se há de encontrar um caxi aí, tá, amores? E se você fez essa receita, já deixa aí nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que você achou. Então, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.